O crime foi registrado nessa área rural próximo à cidade de Serrana, na tarde de ontem, por volta das quatro e meia da tarde. Trabalhadores rurais estavam aqui pelo local quando avistaram, em atitude suspeita, um gol na cor prata, em meio ao canavial ali. Rapidamente, eles acionaram a segurança da usina, que quando chegou ao local, o carro já não estava mais. Porém, no chão, visualizaram os pés da vítima, que estava enterrada em uma cova rasa. Rapidamente, a polícia militar e o corpo de bombeiros foram acionados. Após desenterrarem o corpo, identificaram que uma substância branca estava sobre a vítima, aparentando ser cal de construção civil, a fim de acelerar a decomposição desse corpo. Segundo o boletim de ocorrência, o corpo localizado é de um homem de aparentemente 50 anos de idade. Ele foi morto com dois tiros no peito. Segundo os peritos, o crime ocorreu em outro local, sendo aqui um local apenas para desova desse corpo. Não foi encontrado nenhum documento que ajude na identificação dessa vítima. O corpo agora foi encaminhado ao IML. A polícia civil agora investiga a fim de descobrir quem foram os autores desse crime. Com imagens de Oswaldo Luiz Vieira, Túlio Miguel, para o programa do Léo.